Foi. Senhores, boa noite. Estou aqui juntamente com o subtenente Sobral, o sargento Delia, magente de Cipira. Hoje fomos surpreendidos por mais um golpe que está sendo aplicado na praça. Golpe esse por taxistas mal intencionados. Como é que funciona o golpe? O golpe funciona da seguinte maneira. Passageiro entra no táxi, certo? E quando chega no seu destino, ao tentar pagar em espécie, o motorista simplesmente diz que não tem troco, entendeu, para ceder ao passageiro. E pergunta ao mesmo se pode ser pago no cartão por essas máquinas que se encontram aqui, ó, presentes aqui, certo? Então essas máquinas aqui, o taxista coloca o cartão e os senhores veem que todas as marcas têm as marcações aqui no vídeo. Então o valor só sai de uma determinada posição, entendeu, para frente e não para trás. E o valor, no caso, que é cobrado 10, 20 reais, em exemplo, passa a ser 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. E o passageiro só vai tomar essa ciência posteriormente após a verificação no seu extrato bancário. Então, senhores, prestem atenção, fiquem atentos, porque esse golpe está sendo aplicado na praça. Atenção total para que o senhor não caia nesse golpe.